Fala galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje estamos de volta galera Para mais uma viagem no Eurotruck Gente, e seguinte Dessa vez eu estou atendendo ao pedido do inscrito Que é o Alessandro Oliveira Que ele pediu o seguinte Traz o caminhão seronheira Então galera, o que eu fiz hoje? Eu comprei esse caminhão da Volvo aqui Tá com essa cara de cachorro, de lobo Cuspindo fogo, não sei Não sei que bicho é isso, acho que é um lobo Uns dentes cabulosos ali Comprei esse caminhão da Volvo Deixa eu mostrar ele por dentro, eu achei o caminhão sensacional Ele é muito bonito Tem o rádio aqui em cima Tem o painel com os botões todos em azul Olha que coisa maravilhosa Tem o banco em vermelho Que doideira, os detalhes em vermelho Nossa caminha está aqui para dormir Eu achei o caminhão sensacional Eu achei ele muito bonito Muito bonito mesmo rapaziada Então eu escolhi o caminhão da Volvo hoje Para transportar a cegonheira Tá aí nossa carga aí Os montes de carros ali para ser entregue Seguinte rapaziada Dessa vez a viagem é de Belo Horizonte Para Perdões A empresa Gorabirins Caramba que nome Vou mostrar no mapa aqui para vocês Eu estou aqui em Belo Horizonte Está nosso caminhão Nós vamos até aqui Perdões Pertinho de Lavras Está logo ali embaixo galera Então bora lá fazer a viagem Deixa eu voltar Voltar Deixa eu tirar Esse track kit aqui embaixo E é isso galera Então bora viagem Deixa eu desligar o alerta Bora sair Opa Freio de mão acionado A alavanquinha dá até para ver ali Ela fica em vermelhinha Aí é massa hein Quando você puxa o freio de mão Ela fica em vermelho ali embaixo Então beleza Bora lá Deixa eu olhar o retrovisor Se vai ficar limpo ou não Mas vou ir puxando devagarzinho Então bora gente Bora para a gente entregar Esse monte de carro lá E tomara Que não aconteça nada A gente não bate em ninguém Para não quebrar os carros Sai daí o Fuscão Olha o Fuscão vindo no retrovisor ali O Fuscão está vindo bravo no retrovisor E caraca Agora que eu estou vendo Que eu não sei colocar Agora que eu achei o GPS do jogo O caminhão O GPS está ali no painel Estou procurando no kit multimídia O GPS Ele está no painel Está no vidro Que doideira Eu estou aqui caçando o GPS No multimídia ali Igual um bobo Mas beleza galera Isso aqui não vai interferir em nada Achei diferente Nunca tinha visto no multimídia Da forma como ele está ali Mas é bonito também Multimídia não GPS Desculpa É bonito também Galerinha Se vocês estiverem gostando Dessa série Dessa série de vídeos De Oro Truck Comenta aí embaixo Beleza Deixa aquele likezão E faça como o Alessandro Deixa uma sugestão aí também De algum caminhão Algum veículo Alguma carga Pode ser ônibus também Sei lá Qualquer coisa Cidade Comenta aí embaixo Que aí se eu conseguir trazer Eu vou estar trazendo pra gente Tranquilo Então não se esqueça Deixa o likezão Se for novo no canal Seja muito bem-vindo Não se esqueça de se inscrever também E ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo Galera Então vambora Vamos sair logo de Belo Horizonte Aqui Ai, à direita Aqui É aqui É aqui à direita Fiquei me perdido Com um GPS ali Com o mapa Caraca Vamos embora Lembrando hein galera Nosso caminhão Não tem limite De velocidade No jogo Então nós vamos acelerar Até o máximo que der Vamos lá Vamos ir a mil por hora Tranquilão Se tiver radar Vai pegar a gente Em todos Estão salvando A gente tá dentro de Belo Horizonte A gente tá dentro de Belo Horizonte ainda Então a gente vai pegar Bastante trecho de Rodovia com pista dupla Então eu vou tentar Acelerar o máximo Que der pra sair de trás Desses caras Tomara que a gente Não tombe esse caminhão nosso Tomara Se a gente tombar A carga Vai ser muito carro Quebrado Pra pista fora Vambora Beleza Ai Eu já tomo Quase a 120 por hora Quase a 120 Estamos a 115 Ali ó Vai pegar a 120 Na curva Logo na curva Ai ai Eu freio Meu Deus Freio 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 Ai ai Caraca rapaziada É muita maluquice andar Não tá correndo Igual eu tô aqui Tomei uma multa ali 32 a mais De velocidade Mas não tô nem aí Eu quero andar Acelerado Vamos embora Aqui nesse trecho da rodovia Eu tô muito de radar Não tô nem aí São Paulo Beiraba Beleza Vou ficar de olho no retrovisor Que eu tô transitando De uma pista pra alto Sai da direita Eu vou pra esquerda Da esquerda Eu vou pra direita Vambora Estamos a 120 por hora Ali ó Só que já tem uma curva Pesada aqui Tem que frear Essa curva aqui Tá cabulosa Vambora Eu não vi era Quantos quilômetros Eram de distância Galera Esqueci de olhar Esqueci mesmo Já já Eu olho quanto falta Pra gente já tem uma noção Uberaba Uberlândia A direita Não tem que virar não Eu tenho que sair aqui Eu achando que ia pra direita Ali ia dar mole Beleza Beleza Ai 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 Beleza Viramos Deixa eu olhar A distância 129 km Que falta Então não tá Muito longe não Tá Tá perto Isso aqui Tem um posto de polícia Eu vou segurar aqui Pra gente não arrumar Confusão com essas polícia Fazer aturas ali Devagar pra não arrumar problema Ó o busão ali O motorista já Arrumou problema Já deu ruim Sai de trás desse carrito Ai Vamos lá Limite de município João Joaquim E Betinho Vamos embora galera Bora Tem muito chão pra rodar ainda Vou ficar Tô pensando Se eu fico embaçando Na pista da esquerda Aqui pros veículos mais rápidos Ou se eu tô fora daqui Vou ficar aqui na pista da esquerda Se vir algum carrito ali atrás Eu saio pra outra pista Vamos embora Ai 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 Curva 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 Meu Deus Ai Eu batendo aqui Lixei o caminhão Lixei o caminhão Fazendo assim Querendo olhar Pela câmera cinematográfica Vamos embora galera Aqui já tem um trechinho Pelo visto de serra Aqui Pelo menos tem muita Muita pista Tem muitas faixas Vai ser suave Vou ir pra direita Daqui a pouco O nosso caminhão Começa a chorar Pra subir Essa morraiada Fica quietinho Aqui na direita Pra não atrapalhar ninguém Beleza Muita câmera A gente consegue olhar Um pouco da paisagem Beleza Vamos embora galera Agora tem muito chão Pra rodar ainda Olha a ribanceira Lá embaixo Ai 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 eu vou bater no carrinho Meu Deus Grumadinho Grumadinho Agora E já diminuiu E já diminuiu pra 40 Também Era 50 Já baixou pra 40 Em cima do radar Certinho Você tá certinho Fazendo isso com a gente Aí já virou 80 Por hora Essas placas de velocidade Aqui são muito loucas Rapaziada São muito loucas Beleza Vambora Já vou sair De trás Esses carros Aqui ó Já A serra Praticamente acabou Então aqui eu já consigo Me livrar deles Ai ai Falei 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 Eita Saímo em cima Do pedágio Vou ter que passar Pela cancela Não vai ter jeito Não Beleza Vamos tomar a facada 35 pila Bora cancela Levanta aí Vai cancela Vambora rapaziada Agora tem bastante Chão pra rodar ainda Vamos ver Mais quantos KM tá faltando 63 Então praticamente Metade do percurso A gente já fez Quando a gente olhou Da última vez Deixa eu voltar aqui Ó o busão Aqui tá vindo bravo Do nosso lado O busão Tá querendo topar A racha com a gente Só pode Acelerado Acelerado Ai 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 Falei 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 São Paulo Láveras Beleza Vamos continuar Aqui então Ai ai Vambora galera Estamos quase Do meu lado Eu tenho bastante curva Então não dá pra acelerar Tanto Assim não Toma cuidado Quase toda hora tem que frear São Paulo Perdões Estamos quase chegando A placa de perdões Já tá ali avisando Já já A gente tá chegando Na cidade Pra entregar Estes carros Pisa Ai 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 carrito amarelo Olha esse mitralor Tava vindo em brasadão E esse carro amarelo Aqui fez A gente segurar Vai fora Carrinho Vai fora Que nosso caminhão É brabo Vai vida Vira Vamos pegar um trechinho De descida Só que logo ali na frente Já tem uma Ai 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 Quase bati no carro Eu acho que eu bati Naquele carrito amarelo Eu acho que eu encostei nele Caramba Bora descer na serra Aqui há mil por hora Bora Bora Perdoa Já deve estar quase chegando A placa Estava ali Informando Deve estar Bem perto Ali no GPS Já tá começando A aparecer o nome Da cidade Vou ter que virar Direito ali Eu vou enfiar Na frente Esse carrinho branco Aqui ó Tá maluquice Ó Certo Canelar Foi Cerquei o carrinho branco Da maldade Ai 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 Freia Freia Já estamos chegando Já estamos marcando Ali o local De entrega Dos carros Então vamos embora Deixa eu só olhar Aqui se não vem Ninguém Tá ali Beleza Isso aqui é uma concessionária De carro Eu tô pra ver Mais ou menos Ali Concessionária de veículos Já tem que virar Aqui à esquerda Tem um sinalzinho Ali Bora esperar Se o busão sair Bora Bora Aproximar mais Coladinha A gente só Ver a traseira Do busão Se eu voltar Pra câmera Interna Mais nada Bora sinal Bora sinal Beleza Abriu Vou voltar Também que não veio Nenhum carrinho de frente Porque normalmente Vem carrinho de frente Também Você é obrigado A esperar o carrito Beleza Mais um sinal Mais um sinal Tá ali na frente A gente tem que entregar Tá aqui na frente Bora esperar mais um sinal Pra gente entregar Essa carga lá Ainda bem Não aconteceu nada Com a carga Eu bati no meu caminhão Costei na mureta Lá atrás Mas a carga Que é o mais importante Não danificou não O caminhão A gente conserta depois Pra consertar Esse monte de carga Aí é complicado Agora Birense Pelo visto Esse é o nome Da concessionária Beleza Bora chegando aqui Vamos entregar a carga É onde o pessoal Precisa da carga Vamos ver Bom Precisa da carga Do lado esquerdo Aqui né Eu vou tentar dar a volta Por aqui Eu vou tentar dar a volta Lá por trás Vamos ver se eu vou conseguir Beleza Vamos virando devagarzinho Vou tentar dar a volta Lá por trás Pra fazer menos manobra Possível Beleza Virando bem na maciota Pra ver se dá bom Bem na maciota Será que vai bater lá atrás Vai passar Tirando tinta Vou puxar um pouquinho Pra cá Porque eu tenho espaço Pra cá Passei tirando tinta No reboque lá atrás E aqui Ai Ai Vai passar Vai passar Passou Beleza 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 Vai passar ali atrás Também Passou Também Vamos embora Aí deu certo O meu plano de manobra Deu certo Então eu vou evitar Muita manobra Na hora de Ajustar o caminhão Aqui no local De entrega Da carga Precisa Vamos acertando Ó Ficou verde É porque tá certo Mas eu vou tentar Alinhar um pouquinho A carga Vamos ver como é que ficou Ficou bem no cantinho Quando dá só um pouquinho De ré aqui Bem pouquinho mesmo Só pra alinhar Um pouquinho mais E fechou Ai Tá Tá bom Tá quase alinhado Tá quase alinhado Então bora desligar O caminhão Bora puxar O freio de mão A alavanquinha lá Ela mexe na hora Deixa eu desligar O farol também Pra não gastar a bateria E bora entregar Galera E Eita Vou ter que pegar o caminhão Pra fazer Pra desengatar o reboque Ou não Não Pensei que foi botar errado Aqui ó Desengatamos o reboque Beleza Então rapaziada Recebemos um excelente Duvidoso Eu consegui bater meu caminhão Olhando com a câmera Cinematográfica Burrice Mas acontece Demoramos 3 horas e 10 minutos Para entregar a carga Consumimos 65,41 litros de diesel Então galera É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele likezão Comenta aí embaixo Deixe sua sugestão também Beleza Se for novo no canal Não se esqueça de se inscrever Tranquilo Então tamo junto galera Espero vocês no próximo vídeo Muito obrigado E Fui 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 Tchau.